Vocês estão excessivamente presos às coisas materiais e por esse motivo perdem tudo aquilo que Deus deseja dar-lhes. Convido-os a pedir os dons do Espírito Santo, que agora lhes são necessários, para que vocês possam testemunhar a minha presença e tudo aquilo que dou a vocês. Queridos filhos, abandonem-se inteiramente a mim, para que possa guiá-los plenamente. Não se preocupem com as coisas materiais.